Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Olha quem está de volta, Clayton Fuser trazendo mais um vídeo aqui no canal Clayton Fuser. Não estaria nada acertado gravar um outro vídeo, mas esse vídeo que eu estou gravando é de última hora. Eu postei agora há pouco o que repercutiu na internet, a história da live do Bluesão, e que o Gabriel Monteiro entrou na live, pediu o cachorro a pedido de um delegado, o delegado Bruno Lima, do Rio de Janeiro, e Gabriel Monteiro foi lá, conversou com o Bluesão, levou o cachorro para fazer o exame, e há três horas atrás, uma postagem do Gabriel Monteiro, eu quero mostrar aqui para vocês que os resultados do exame do PET, do Bluesão, não são muito legais. Eu quero mostrar para vocês aqui, já estou mostrando, e vou ler. Acabamos de fazer os exames, nosso amiguinho está doente. Não sei mais quanto tempo iria suportar. Ele está com diversos problemas de saúde, anêmico, alteração no fígado, no estômago, diversas complicações. Tudo pela maldade do youtuber Bluesão. Esse aqui, o Gabriel Monteiro postou agora há três horas, e ele está aqui com o PET, vocês podem ver. Vou colocar aqui. Está aqui. Realmente levou o bichinho para o veterinário, e está constatado aí que o bichinho estava doente. Ele está doente. E com alguns problemas aí, sérios. Diante dessa situação, eu pergunto. Será que vale a pena ir? Tudo por... Vale a pena ir pelos lives? Tudo pelos lives... Pelos lives, não, perdão. Pelos likes. Pelas views. Pelo AdSense. Eu quero saber até quando, até quando, pessoas, pessoas, do tipo aí do Bluesão, que procuram desesperadamente aí, likes, views, a situações extremas como essa. Eu vi o vídeo quando ele deu chocolate para o cachorro. E nós sabemos que chocolate para um pet, eu vou colocar até aqui, chocolate para cachorro ou para gato. Vou até procurar aqui para vocês. É um veneno. É um veneno para cachorro. Eu vou até procurar aqui. Tem aqui escrito, ó. O chocolate é altamente tóxico para os cães devido às suas duas substâncias. A teobromina e a cafeína. E qualquer quantidade de chocolate pode levar o cão a óbito. A intoxicação por chocolate em cachorros está entre os tipos de envenenamentos mais comuns em clínicas de pequenos animais, em clínicas de pet. Será que o Bluesão sabia disso? Ele fez de forma proposital pelos likes, pelos views? Será que essa alteração toda não foi por conta de chocolate que ele dava para o bichinho? Ou que ele deu naquele vídeo? Aqui, olha. Ele está falando. Está com diversos problemas de saúde. Anemia, alteração no fígado, alteração no estômago, diversas complicações. E será que o Bluesão valeu a pena? Valeu a pena? Aí depois você faz vídeo aí dizendo que não, isso não é... Não é verdade. Mas no próprio vídeo ele mostra ele dando chocolate para o bicho. Agora, a situação para o Bluesão vai se complicar um pouquinho. Porque isso pode ser até considerado crime de maus tratos, né? Nós vamos aí aguardar mais novidades. Isso aí foi um vídeo de última hora. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não da notícia, que a notícia não é muito agradável. Clique no gostei, se inscreva no canal. Ative as notificações para receber novidades. Aqui no canal Cleiton Filsa, Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e... Tchau!